O que é que motivou a minha necessidade de eu ter esta conversa? Qual é a origem disso? Na constatação que a maior parte de vós não anda a fazer testes. Eu pus-me a pensar nisso. Por que não? Nisso e na circunstância de eu ter acabado, por fim, acabei... Enfim, acabei... É uma palavra, é um verbo demasiado definitivo para nos referirmos ao software. O software só acaba quando é descartado, quando nunca mais ousado para nada, não é? No caso, já explorei, já esmiferei, se quiser, a conta ouverdei até onde dava. Já não dá para mais, ok? E estive a arrumar. Portanto, estive a ver o que faltava fazer, a arrumar a casa e a concluir os testes que ainda estavam por fazer. E esta frase que eu acabei de dizer motiva a conversa que aí vem. Está bem? Antes disso, vou mostrar. Está bem? Vou mostrar o que fiz, o que ainda não vos mostrei, na app, e depois vou usar isso como pretexto para dizer. No final das contas, se me perguntassem, Paulo, quanto tempo é que tu gastaste e a fazer o quê na aplicação GoToUpDay? Imaginem que me fazia esta pergunta. Estimativo, em termos percentuais, relativamente ao conjunto de tarefas necessárias para produzir esta aplicação, quanto tempo é que gastaste em cada? Em termos percentuais. Está bem? Eu estive a fazer essa reflexão. Estive a pensar nisso. Mas antes, vou mostrar. Antes de mostrar, contudo, quero-vos mostrar o link que numa aula passada eu lutei para encontrar e não consegui encontrar. É aqui. Resource Management in Android. Eu pensava que eu tinha colocado uns tomários. Estou a ver aqui na aula de 28. Se forem atrás disto, está aqui. Process and App Lifecycle. E aqui faz-se referência a É importante que os devs conheçam ou compreendam os diferentes tipos de componentes Android. Activity, Service and Broadcast Receiver. Até à data, nós ainda só vimos falar de Activity. Eu ainda vos vou falar de Services e de Broadcast Receivers. É já a seguir. São sete, na maior parte das aplicações, os do... O componente mais relevante é a Activity. Está bem? Está aqui esta conversa. Depois eu hei de vos falar. E às páginas tantas, a tal classificação dos processos de acordo com a importância. Como eu vos tinha falado. Forground Process é um que eu tenho um Activity, ou um Broadcast Receiver, ou um Service a executar. Estão a ver? Um. É muito importante. Dois. É visível. Pode não estar em Forground, mas alguma coisa é visível. Exemplo. O processo tem algo que está a ser observado de forma translucida. Ou então aparece lá em cima na barra de navegação. Alguma coisa do processo está visível. Um processo de todo é as várias classificações. Porque Ordem é mais importante para o menos importante. Está bem? No fundo é aquilo que eu vos estive a vender. Estive-vos a contar. Está bem? A seguir, o que é que nós vamos fazer? A seguir é esta aula. Provavelmente na segunda-feira ainda vou dar aula prática, ou não? Sim? Ok. Na boa. É provável que seja a última que eu consigo dar. Está bem? Vou tentar, por tudo o que eu conseguir, ainda para dar pelo menos mais uma de 3 horas. Mais uma aula prática de 3 horas. Notem que nós não vamos ter aulas em janeiro. Esta disciplina. Não terá aulas. Terá apresentações. Ok? Terá avaliação. Mas a seu tempo a gente fala sobre isso. Dizia, portanto, então na segunda-feira ainda vai ser aula prática. E a seguir vou fazer o quê? O jogo do Gal com Wi-Fi Direct a jogar uns com os outros a descobrir conforme planeado. De seguida, isto aqui no fundo era só para vos alertar. E nesse contexto vamos falar de serviços e do podcast receivers. Era para vos alertar para que era este o link que eu estava à procura para sustentar a conversa que eu estava a ter. Bom, mas dito isso, fiz a tal reflexão que quanto tempo é que estei a fazer o quê? E a primeira coisa que eu vou fazer é já mandar correr isto. eu acho que isto ainda não vos mostrei. Acho eu. Mas já me dirão. Uma das coisas que a aplicação um dos problemas da aplicação é que ela estourava. não é? Pronto. Um dos fixos que eu fiz foi exatamente esse. Evitar aquela estoura. E o que é que a gente tem aqui? Temos um ecrã. O primeiro ecrã da Cota of Day lembra-se o que é que fazia? Tentava obter de forma automática a Cota of Day. Se houvesse um erro qualquer eu quero mostrar esse erro. Aqui tenho. Error accessing da server. Please ensure the application is updated. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que houve um pedido e que a resposta não é compreendida. Na minha abordagem simplista a resposta não ser compreendida é haver um 500. Um exemplo de uma resposta não compreendida é um status code 500. Na gama dos 500. Está bem? Não estou a dizer que isto é o que se deve fazer. É o que está a acontecer aqui. E está a acontecer isso porquê? Porque lembram-se que eu faço um pedido para o Ngrok e o Ngrok responde com 500 a dizer ou 404. Por acaso não sei qual é que foi aqui. Quando está a fazer um pedido para uma coisa que não está lá e o túnel não está aberto e portanto é por isso que isto está a falhar. Está bem? Mas a ideia é estou a ver? Mostro isto. Este código o que é que tem de especial? Nada de especial. Se vamos olhar para isso já agora fiz isto em ambas as activities. Code Activity e o que é que a Code Activity tem? Estou a ver aqui o Uncreate a tal decisão de recebo ou não recebo intente. If recebe intente não há erro a mostrar nenhum a isto. Se não recebe intente então é para ir buscar. Se é para ir buscar a expectativa é que vá buscar. Pode produzir um erro. Porque pode produzir um erro é importante que eu seja capaz de perceber se esse erro aconteceu ou não. Como é que isso é feito? Lembram-se lembrem-se que o modelo de interação entre Activity e o ViewModel é eu chamo a operações que têm uma assinatura assíncrona essas operações fazem coisas usando corretinas e o ViewModel Scope e publicam os resultados em Multiple Stages. Certo? Lembram-se disso? Pronto. Foi o que eu fiz. Tenho o Multiple Stage que é o Easy Failure que indica olha que é o Quote aliás que agora também para além de ter a Quote pode ter a dizer isto é um erro. É um resultado que estão a ver que ora é sucesso ora é insucesso e é isso que aqui está. Está bem? Portanto as alterações que eu fiz a isto foram só essas. Aqui o que é que a Activity faz? Se é falha mostra o Error Message. Error Message é esta Composable. Olha os marginais. Desculpa é uma private porque eles estavam lá em baixo com o professor Trindão. Ok? Nada do outro mundo. O que é que é isto? Isto é Error Alert. É um Composable que eu fiz que é baseado no Alert Dialogue. Está bem? Portanto foi ao usar um Alert Dialogue com uns toquezinhos meus que o resultado observado é este que aqui tem. Ok? É muito simples de fazer não há nenhuma razão para que a gente deixe a nossa aplicação estourar. Está bem? E do ponto de vista de um produto final uma aplicação que estoura dá muito mau aspecto. É pior que um gajo e todo no para a rua. Não é? Portanto é esquisito isto. Portanto neste caso este é um dos possíveis erros. O outro erro possível é eu tentei comunicar e nada aconteceu. Já agora reparem estou a ver este botão Exit a aplicação termina. Está bem? Como é que isto se faz? Epá muito simples mas do caráce. Querem ver? Contactivity Finish and Remove Task que é termina lá User Task e pronto. Está bem? Epá não é Rocket Science. O que é que podia acontecer aqui? Que alternativas é que nós teríamos? Imaginem eu detetei tento conversar com a API consigo comunicar com a API e não compreendo a resposta então provavelmente a app de cliente não está atual é preciso fazer update o que é que aqui faz sentido? Se calhar faz sentido atirar o intento para a Google Play a dizer olha eu queria fazer um update disto ok? e aparece a activity que mostra o Google Play que eu agora posso usar para fazer a Play está bem? Aqui optei por terminar por razões óbvias isto não está na não está na Apple na 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 Application Store na Google Play Store bom esse é um aspecto o outro é eu tento comunicar e e e há um erro de input output nem sequer consigo fazer nada não consigo fazer nada e um exemplo disso é se eu tiver aqui vou desligar vou desligar a internet minha má bruta dá está bem? e agora venho aqui e digo quanto a me dá tenta fazer exatamente a mesma coisa comunicar com o servidor só que desta feita não consegue porque nem sequer tem rede please check if the devices conecta tudo a internet mostro outra mensagem que olha pá tentei falar falar com o servidor nem consigo chegar não consigo encontrar portanto se calhar nem tenho internet retrai claro é que isto não termina tenta de novo e então vou ligar bugueiro não é isto é isto faço o retrai e agora é please encher de aplicaciones update porque porque ainda não arranquei com o túnel não é? vamos arrancar com o túnel exit vamos arrancar com o túnel ah e claro arrancar com com o servidor servidor força força eu os vou falando mas vocês interrompam quando quiserem diz façam este tipo de abordagem sim sim ok ok calma deixa-me a pergunta do vosso colega foi então a gente vai ter que pôr isto em todas as actividades ele usou o termo ter o termo ter que não é? isso é essa é a conversa que eu quero ter reparem calma vamos já lá vamos já vamos conversar sobre isso um bocadinho sobre o que é que é isto do ter que está bem? e como é que eu vos posso ajudar a escolherem onde devem gastar o vosso tempo ou não porque a conversa é acerca disso está bem? já lá vamos já lá vamos pá vou arrancar com isto pode ser isto é importante também que no curso da conversa vocês se lembrem sempre do seguinte se vocês estão a fazer alguma coisa errada a culpa é nossa está bem? nossa dos professores também não quer que pareça lá vai o prof dizer aquelas cenas dos meninos não é nada disso o meu objetivo nada disso é motivado por uma surpresa de facto não há muita gente a fazer testes isso deixou-me um bocadinho apreensivo em ambas as turmas se calhar quatro quatro grupos andam a fazer testes automáticos se calhar quatro bom já lá vamos já lá vamos isto não tem nada de especial já vimos é só para constatarmos que afinal a aplicação corre lidei com aqueles erros isto agora está a demorar tanto tempo caramba mas pronto pronto ou seja isto vai a arrancar vou pôr já aqui o o túnel é bombar forte e feio já está a bombar o túnel vou copiar o url enquanto o indexing acontece vou colocar o url aqui em application vou colocar aqui em application esconder por aqui está muito bom e vou arrancar com com isto ok está muito forte e agora sim arranco com a APA outra vez não é isto? não tem que ser que é isto e portanto para correr a seguir isto o que é que eu fiz? portanto concluí e fiz os testes automáticos para verificar se o erro estava a ser mostrado conforme eu pretendia ou não ok a propósito de sentir necessidade de testar para que ocorresse aquele erro eu senti também necessidade de fazer alterações às coisas que tinha está bem? ok portanto cá está a aplicação a comportar-se como esperado não é rocket science mas é foi a aplicação que fomos usando para falar sobre o modelo de programação Android e ver como é que se faziam estas coisas está bem? portanto é uma coisa tão simples e aqui chegamos à pergunta que eu formulei inicialmente que é para fazer esta aplicação qual é que foi mais ou menos a distribuição de tempo? quanto tempo é que eu andei a fazer à aplicação o código dos componentes da aplicação? quanto tempo é que eu gostei a fazer os testes? quanto tempo é que eu gostei a estudar em como fazer testes? estes testes em particular porque para mim são novos os testes para Compose são novos e quanto tempo é que andei a planear e a tentar perceber como é que era a navegação e como é que era o que é que tive de dizer que isto ia ter como é que eu ia fazer de forma a que isto servisse para ilustrar o que eu pretendia falar aqui enfim tudo isto se eu tivesse que arranjar uma porcentagem de tempo que eu gastei a fazer a Cote Activity a Cote List Activity as peças que sustentam a funcionalidade eu teria que dizer 35 40% e se calhar já estou a exagerar do tempo o resto do tempo foi gasto em tudo o resto que eu falei está bem? o que me leva à conversa? o que me leva à conversa? vocês estão vocês estão a tirar um curso superior e o curso vai terminar pelo menos para grande parte de vocês termina daqui a um ano não é? 6 meses a maior parte de vocês no máximo daqui a um ano está na indústria outros optarão por seguir e tirar o mestrado mas enfim para todos os efeitos eu só vou aqui esperar só mais 2 anos antes de começar a malhar forte e feio não é? quer dizer que daqui a nada a malta está a trabalhar a minha pergunta é como é que vocês têm alguma expectativa de como será o vosso cotidiano nessa altura? reuniões e aturar managers isso não está longe da verdade epá a verdade não é só uma existem muitas muitos cotidianos em função da empresa das equipas dos métodos de trabalho do tipo de produto enfim há muitas realidades eu não tenho uma visão global sobre como é que é em todos os lados mas eu já fiz muitas coisas diferentes também para ganhar sensibilidade para isso a verdade é que o tempo que nós gastamos a escrever código é reduzido o código é só uma ferramenta é um meio para um fim eu sei que aqui na escola nós andamos a falar sobre as técnicas a usar para escrever código eu sei disso mas é porque esse é o nosso alto estudo mas quando vocês quando um profissional vai fazer ingressar numa empresa para ajudar a construir um produto porque é esse o objetivo é construir um produto ou enfim ou prestação de serviços de desenvolvimento de software à medida enfim depende mas o objetivo é resolver um problema esse profissional o volume de tempo que vai gastar como o Adolfo formulou não é a maior parte do tempo que não é gasto a escrever código ok é gasto a tentar perceber como qual é o problema e como é que ele vai ser resolvido que o Adolfo formulou a aturar managers porque objetivamente aquela 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 fantasia deliciosa em que eu vivo eu Paulo vivo nessa fantasia fantástica que é eu escrevo o código que me apetece subordinado às necessidades de uma disciplina que é minha isto é uma fantasia que eu criei percebem isto é verdade para todos os outros professores mesmo que eles não digam portanto eu criei a minha própria realidade sou certo que apesar de tudo eu tentei que esta realidade tenha alguma relação com a realidade real aquela que existe percebem e esse tem sido o esforço de um grupo de professores que é tentar de alguma forma trazer para o curso a experiência que nós adquirimos também na indústria ok então isto para dizer que o tempo que nós gastamos a escrever código numa na indústria é reduzido isto poxa então como o Adolfo dizia então andamos a aturar podemos não gostar mas isto é parte integrante do processo de desenvolvimento de software e da resolução de problemas que é um perceber o que é que é para fazer vocês aqui o que é que eu vos dei um enunciado vago não foi que é olha era isto vocês escolhem o que é que é para fazer e se não é assim que funciona num contexto real enfim notem estou a falar-vos da minha experiência existirão diferenças estes temas de como os humanos se organizam para trabalhar é um tema muito complexo está bem não pensemos que é uma coisa simples não é como vocês fazem como eu faço às vezes descendo-se pá faço e tal agora depois de trabalho de jantar vou fazer um bocadinho ou ao fim de semana não é assim que funciona a vida nesses contextos percebem obviamente que não não é como vocês se organizam não é assim que funciona as formas exatas de funcionar de cada empresa há diversas existem meia dúzia delas que têm que têm são muito representativas até ganham nomes scrum cambans e afins waterfalls 30 por uma linha existem uma série deles mas a ideia é que existe os humanos organizam-se de forma a poder resolver um problema para resolver o problema ele tem que ser partido em pedaços esta conversa um exemplo que eu tinha um colega meu lembro eu disse que isso é uma conversa eu tinha um colega meu muito giro um tipo muito esperto muito engraçado e que foi um prazer trabalhar com ele Miguel Almeida ele às páginas dizia para mim é muito simples para perceber qual é a importância de alguém eu pergunto quando tu sentas de manhã em frente ao computador o que é que fazes? como é que é o teu dia? é um exercício giro como é que é o teu dia? és profissional como é que é o teu dia? o que é que fazes? durante o dia? eu tive em várias funções e o meu objetivo sempre foi tentar perceber o que é que é isto de fazer software e tive várias funções tive nas trincheiras equipa de desenvolvimento para levar com 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 defectos com pedidos de de correção de bugs com dívida técnica na base de código ali a sofrer no grinding ali a malhar até tive um enfarte não é fácil é duro mas é mas tem uma tem uma coisa boa que é nós sentimos que estamos a criar algo é a beleza desta nossa profissão acho portanto estive aí estive em papéis um bocadinho mais de liderança onde no fundo eu quase que determinava o caminho como o comandante do barco do navio agora é para ali vir ao leme e tal depois não está lá e também tive a vez de liderança porque a empresa era pequena não é só mandar é para fazer é porque então faz também porque estamos poucos está bem portanto e nessas várias realidades aquela que me parece que será a vossa realidade no imediato eu vou descrevê-la mais ou menos como é que era para mim não é possível que não seja exatamente assim ok mas foi uma realidade que eu vivi que é possível que seja aquela que vocês vão experimentar quando começarem portanto haviam ciclos de entregas há ciclos de entregas ou seja de X em X tempo é para fazer entrega o que é que é a entrega entrega normalmente está sujente a um processo automático que build construção da peça ou do conjunto das peças instalação de deployment execução de testes automáticos execução de testes por parte da equipa de quality assurance que é um conjunto que são os testers que são as pessoas que são responsáveis por garantir a qualidade daquilo que sai pela porta fora está bem em última análise eles são a última barreira de defesa da empresa para aquilo que sai para a rua está bem portanto não sai nada para a rua sem a equipa de quality assurance dizer que pode ir para a rua está bem pelo menos era naquele caso assim não é sempre assim há quem defenda por exemplo que a equipa de quality assurance é a própria equipa de dev que a própria equipa de dev é responsável por tudo que coloca na rua para tudo para o bem e para o mal ok enfim eu também me parece que é uma boa abordagem mas não foi essa a realidade que eu vivi está bem a realidade que eu vivi era uma empresa com 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 características de empresa clássica e com uma organização clássica e portanto nada destas modernices destes unicórnios nada disso portanto aquilo era era a antiga era e presumo que seja e portanto o meu nosso os nossos ciclos de entrega tinham 15 dias portanto em 15 dias era decidido o que é que era para fazer ok era decomposto o que é que era para fazer as chamadas user stories eram decompostas em partes e mais pequenas essa decomposição acontecia em equipa em geral ok numa fase no arranque do sprint era era feito em equipa depois de decomposto a equipa os vários elementos da equipa assumiam os tickets que eram criados fruto desta análise e desta decomposição assumiam os tickets e faziam outro ticket implementavam o ticket o que é que é o ticket é algo que caracteriza o que é para fazer já com com um detalhe maior portanto começa com uma macro uma user story que é uma funcionalidade depois essa funcionalidade é decomposta em partes e depois as partes são materializadas em tickets e agora os tickets vão sendo resolvidos um um com sabendo que eles têm dependência podem ter dependências entre si está bem portanto isto era uma parte do trabalho era identificar o que é que era para fazer decompor e planear o trabalho na forma de tickets isto normalmente acontecia na fase inicial do do sprint o sprint é a tal ciclo de produção quinzenal no caso depois arrancava o o ciclo o malta fazia podia produzir o código fazer os testes entregava passava o ticket fazia aquilo que se chama um PR um pull request que é um pedido de incorporar no tranque principal do desenvolvimento aquilo que andamos a fazer ok para que os restantes elementos da equipa tenham noção do que é que eu fiz o que é que está feito e olha e a haver um mais sênior nunca tive essa experiência eu sempre fui o mais sênior enfim já não achei velho mas era sempre o mais sênior das equipas e portanto mas quando era o caso a ideia também os mais sênior terem a oportunidade de dar alguma guidance alguma orientação aos juízes e dizer não faças assim faz assado por estas razões estão a ver era a oportunidade que havia também para fazer isso e a seguir o ciclo e continuava até todos os tickets do sprint estarem resolvidos e se tivesse sido bem dimensionado o número de tickets era exatamente o bom a entrega era feita terminava-se o ciclo quinzenal como? com a entrega com a colocação em produção e com a avaliação retrospectiva do que é que tinha acontecido para trás está bem? era mais ou menos este o ciclo e tempo ah todos os dias portanto havia uma cerimónia que era todos os dias nós tínhamos uma daily reuníamos de manhã a dizer se havia algo de bloca portanto se estávamos se estávamos presos em alguma coisa se o progresso o seu progresso era o que esperávamos ou se estávamos a empancar em alguma coisa e se era necessário outro elemento de equipa dar alguma ajuda para agilizar o processo para continuar mas este era quinzenalmente era isto que acontecia diariamente diariamente em que dias? diariamente nos dias em que vamos dos 15 dias eram 5 ou 6 dias dos 15 ah, entendam-se 15 dias notem são 10 tirando os fins de semana portanto são 10 dias úteis provavelmente 6 dias úteis eram assim os outros 4 eram eram para as tarefas de perceber de compor o que é que é para fazer o que é que não é para fazer o que é que é para fazer o que é que não é para fazer não era determinado por nós diretamente o que é que isto quer dizer? isto quer dizer que as funcionalidades que era ou não suposto a implementar não era a escolha dos devs claro que não isso é a escolha de quem gera o produto o gestor do produto o seu papel quando existe é exatamente esse é determinar qual é que é o roadmap do produto olha para o mercado percebe o que é que o mercado precisa vê os pedidos dos utilizadores caso eles existem e agora decide nós vamos fazer isto planos de demorar e normalmente são planos a um ano até dois anos às vezes até mais ok? portanto há um plano de este é o roadmap este é o que nós vamos fazer e isso agora o que é que é feito? é feito pelos decisores normalmente o conjunto de arquitetos que o que estão a fazer é decidir em conjunto com o produto a ordem pelo que vai ser feito o quê? está bem? também já tive esse papel de arquiteto em que no fundo eu era para além de um líder técnico era responsável por acompanhar o produto para dizer ok podemos ir por aí sim isto é pacífico não isso é delicado não demora tão pouco tempo quando parece enfim era esse tipo de apoio que dava isso e claro determinar a forma geral do software tudo isto tudo para dizer o quê? imaginem o cenário estamos no sprint faço algo dou como entregue sai-me das mãos certo? vai com PR sai-me das mãos eu disse está entregue saiu-me das mãos já não está aqui já foi para a máquina ao ir para a máquina o que é que acontece? há outras pessoas envolvidas ao haver outras pessoas envolvidas o que é que está a acontecer? percebem o que é que está a acontecer? há outras pessoas envolvidas ok? e se tiver mal aquilo que nós fizemos há outras pessoas envolvidas certo? ok? e a nossa imagem é afetada por isso não só a nossa imagem os custos de desenvolvimento também e quando corre mal a nossa imagem é afetada por isso e nós precisamos de ter uma resposta mas isto está mal não? o que é que isto está mal? pode estar mal porque eu não entendi o que é que era para fazer grave grave porque eu devia ter antes de estar a fazer ter tentado perceber nas reuniões de com o que é que seja mas o que é que é para fazer mesmo que eu não estou a perceber? certo? e se eu não fiz isso essa inteligência é culpa? it's all me porque eu é que entreguei porque eu é que entrego percebe? porque a entrega tem bônus não importa o que a gente depois queira dizer a entrega é minha para o bem e para o mal é por isso que isto é uma profissão da engenharia por isso nós somos engenheiros e não programadores porque a nossa tarefa não é programar pessoal programar é só um meio para o fim é chocante eu apaixonado pelo software como vocês sabem não é? coisa que eu mais gosto não é? uma das que eu mais gosto de fazer na vida claramente está no top 3 a dizer-vos uma coisa destas certo? mas é verdade o software é um meio para o fim mas quando me sai da mão sai-me da mão ok? pronto questão de gestão de imagem questão de custos aumentarem e pior há stress é muito stress não há nada pior que um gajo ir a uma store e ver reviews a dizer isto é um lixo nojento isto de cracha sempre que abro cambada de inúteis já viram dessas reviews? não já? já fizeram alguma? ainda não já? mas às vezes dá vontade o que é que não? está não? é tudo é tudo meu pronto isto tudo para dizer que ora eu sei que nós estamos num contexto que é escola e que vocês ainda podem ser guiados pelo gozo mas custa-me um bocadinho ver-vos a desperdiçar uma oportunidade para exercitar uma coisa que será fundamental à vossa atividade profissional esqueçam se vocês acham que vão fazer software sem se preocuparem com testes automáticos não vão fazer e se forem fazer vão morrer novos porque não vão ter saúde para lidar com aquilo ok? porque a complexidade destas coisas é tremenda portanto todo o esforço que vocês coloquem a tentar perceber como fazer testes vai pagar vai ser vai voltar com 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 qualidade com aumento de qualidade de vida e cabral profissional se quiserem ok? portanto todo esse tempo é bem gasto e porquê que eu digo que a culpa é nossa? se vocês não o fazem porque é que é esta reflexão que eu andei a fazer porque de facto não foi isso que vocês viram nas aulas eu trago os testes como um afterthought quase não é não é porque eles sejam um afterthought mas é porque na minha realidade nesta realidade que eu estou aqui a construir o meu primeiro propósito é falar-vos do modelo de programação Android que é singular e complexo que é bem e é nisso que eu me concentro mas isto não quer dizer que quando vocês forem para a indústria a importância uma vez sabido o modelo de programação já sabem agora no cotidiano no dia a dia o mais importante não é isso é a correção daquilo que a gente entrega pronto e a mim custa-me um bocadinho constatar que a malta não está a colocar tanto esforço nos testes como devia porque isso perde-se uma boa oportunidade eu este semestre fiz uma coisa diferente que é apesar de tudo fiz testes para todas as peças ou praticamente todas está bem vou-lhe mostrar os testes que eu fiz para testar estes erros ok vamos lá já agora vou corrê-los portanto apesar de tudo eu tentei ligar-me um bocadinho à realidade mostrando aqui como se fazem os testes porque e agora a pergunta porquê que os testes porquê que não sentem essa necessidade porquê que não sentem vontade de investir o vosso tempo nos testes automáticos honestamente digam-me lá se eu imagino o que é que vocês diriam não porque ok para mim o objetivo é pôr a funcionar já vou responder só quero ouvir mais mais é uma questão de método portanto o nosso método é vamos pôr isto a funcionar está a correr tudo vai empurrar a gente continua a bombar forte e é fixe mas isso vocês estão a cavalgar uma coisa que é muito positiva que é o retorno imediato que é é a ganda pinta e está a funcionar a ganda goza e continua eu percebo isso ok mais mais é aborrecido e dá chatice mais porquê não porquê não sei como alguém não sei como são difíceis não é proibido é difícil são difíceis de fazer são são porque não sabemos bem como fazer eu próprio tive que andar a estudar umas coisas para tentar perceber como é que iria fazer como é que não iria fazer muitas vezes também não é evidente como identificar quais é que são os testes que trazem valor e quais é que não são os que trazem e quais é que são aqueles que não trazem valor nenhum também isso não é fácil ok está bem mais uma razão para a gente exercitar certo mais mais argumentos como é que isto se testa não é que é o mesmo que é não sei como é que pegue nisto certo 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 não dá tempo e aí em certa medida talvez também a culpa seja nossa com a história do tempo antes de falar nisso deixem-me só já vou mostrar os testes porque eu tentei pôr aqui os testes cobrindo quase todas as necessidades que vocês pudessem ter e pelo menos este eu tinha mesmo expectativa que a Mata fizesse ou parecidos com estes neste caminho daqui é aqui ok test-driven development é muito raro na nossa indústria haver consensos muito raro mesmo ok não me lembro há abordagem operativa abordagem funcional ok há metodologia scrum cambans outra fall agiles para aqui para lá é muito raro haver consenso sabem onde é que há consenso aqui que é muito curioso quando vocês veem numa indústria jovem algo a emergir como praticamente consensual temos que necessariamente reconhecer o seu mérito e a sua importância está bem portanto obviamente o que é isto test-driven development não é o meu objetivo aqui nós sermos especialistas estamos a estudar o que é que é isto é só para que saibam que existe uma abordagem que defende portanto uma metodologia de desenvolvimento que defende que o software seja feito começando pelo texto começa-se pelo texto e que isto e é também consensual que esta metodologia resulta em software mais bem desenhado em que o desenho do software é melhor por um lado porque começamos lembram-se de eu até fazer esta brincadeira vou sonhar a brincadeira primeiro vou sonhar como é que posso usar a peça não se lembra de eu fazer isso é desenhar o software a partir de fora ora começar pelo teste tem exatamente esse efeito a gente começa a desenhar o software de fora pelo uso como é que eu vou usar isto estão a ver para testar se o comportamento produzido é o que eu espero ou não portanto isto que aqui está é uma proposta de método de desenvolvimento começando no teste de forma iterativa não é? em que primeiro o teste falha depois faz-se o teste passar escreve-se o código mínimo necessário para que o teste passe a seguida imagina-se outro teste para que esse teste falha escreve-se o código mínimo para que esse novo teste passe e agora no percurso faz-se fazendo refactoring ok? que é à medida usando os testes como uma forma para guiar estão a ver? portanto é um método eu nunca exercitei este método talvez só por porque vive na minha realidade percebem? quando estive na indústria a fazer todos os dias não era o método que nós usávamos tenho alguma experiência e eu eu by default já desenho o software a partir de fora vocês já viram isso a acontecer com a brincadeira que eu vou primeiro vou sonhar como portanto eu próprio já desenho o software de fora e já tenho implícito no meu pensamento sempre a necessidade de testar e portanto nunca senti que era fundamental usar esta abordagem mas só por causa desta conversa eu vou fazer isso simulado ok? porque obviamente não vou estar em contexto real vou ser eu auto-empor-me mas vou fazer para tentar perceber se isto é como dizem porque é consensual malta defende que isto é a abordagem diz isto e is perguntar-me qualquer coisa repara há quem diga que uma das especificações do sistema são os testes ao comportamento esperado o comportamento esperado são as funcionalidades do sistema portanto sim é preciso ter uma grande certeza e nós estamos num contexto em que como estamos a aprender e a decidir no processo o que é que é para fazer ou não porque nos deixaram isso na mão a gente dá andando e a coisa não e é aí que é a culpa que é de facto nós arranjamos um enunciado cujo propósito é dar a oportunidade de explorar todos os temas da disciplina mas também dar-vos algum gozo pessoal então a malta bora lá curtir com isto e depois ficamos super surpreendidos com onde a malta não tem testes pois claro a malta andou a fazer drag and drop mas sinto sinto-me culpado percebem sinto-me culpado porque apesar de a gente ainda estar num contexto onde podemos e devemos divertir-nos porque somos donos e senhores da escolha do que é que vamos fazer claro que devemos e devemos divertir-nos estamos também a perder uma oportunidade para criar um hábito muito importante que é o de criar testes automáticos e quando a malta diz o tempo ouçam não são peças separáveis o software e a sua validação não são separáveis não existe um sem o outro agora eu sei que aqui como as escolhas não foram feitas por vocês a malta escolhe não tem que aturar o mesmo eu entendo mas sinto-me culpa que é o que eu estava a dizer que é sinto-me culpa porque parece-me que é uma oportunidade de ouro para exercitar isto ok e mais para em função disto exercitarem aspectos de desenho porque é difícil criar software testável ótimo porquê? porque o software testável é software que é fácil e é difícil fazer software fácil certo? perdoem-me o jogo de palavras mas vocês estão a perceber onde eu quero chegar enfim pronto isto é é o desabafo desabafo um acto de contrição mea culpa quando queiram mas sobretudo também para vos para para vos tentar alertar para que patentem tanto quanto possível exercitar isto um compreender o que é que é para fazer dois ser capaz de serem capazes de com os vossos colegas de grupo argumentar o que é que é para fazer por que ordem ok normalmente a gente deve ter uma expectativa de quanto tempo é que vai precisar para fazer essa é outra skill que é importante também exercitar o que vão-nos perguntar imaginem isto também é um é mesmo isto que é olha é preciso fazer isto assim 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 quanto tempo é que achas que isso demora e o deve erra sempre sempre nunca acerta porque é otimista e isto não custa nada isto demora três horas pois demora cinco dias já vos aconteceu de certeza absoluta dizer então quanto tempo é que demora já demora isso três horinhas e depois pum assim diz o que é que tiveste a fazer meus cinco dias foste para as caraímas não meu sabes lá o build não dava porque uma razão qualquer e depois tive que mudar a versão não é e o gajo fugiram-lhe três dias pelos dedos ali a malhar a pedra porque quando arrasta o gajo calcula globalmente e não sei porquê não é o gajo morre agarrado a coisas destas porque estamos a falar de sistemas muito complexos e portanto o que eu sei dizeres com toda a certeza é que todo o investimento pessoal que fizerem a aprender a fazer software que é fácil de testar é capitalizável e vai voltar para vocês na forma de criação de uma imagem robusta profissional capaz competente que entrega software que funciona bem sempre não é aquilo funciona e a gente foi avançado funcionou uma vez tu viste aquilo a funcionar não foi ah isso devia funcionar se calhar funciona siga para a frente não é bem assim uma vez funcionou mas outras vezes não funciona portanto eu sei eu calculo vocês tenham isto presente uma coisa que vai ser alvo reflexão não só para mim como um conjunto de professores que vocês têm tido até que ponto é que não fará sentido a gente tentar reformular isto de forma a que os testes passem a ser parte obrigatória da entrega e desse modo tentar evitar que a malta seja apenas guiada pelo gozo que eu entendo mas também tenham em alguma restrição que eu ouçam mas isto obriga que nós próprios nas aulas guardemos tempo para isso e eu o que eu tenho feito eu tenho feito em casa depois chego aqui e mostro talvez os testes eu sei é verdade mas também por uma razão eu alguns deles nem sequer fazia ideia de como é que ia fazer igual vocês estão a imaginar uma aula em que está aqui um gajo então bora lá fazer os testes mas eu não sei muito bem como é esquisito depois de saber também não se extrai dali muito som para além de vou-vos mostrar o que é que eu fiz é o que eu vou fazer agora está bem para terminar na quarta-feira na quarta-feira que vem não segunda-feira desculpem na segunda-feira que vem vou ainda fazer uma aula prática e a seguir e a seguir o que é que eu vou fazer vou começar a fazer vou começar a fazer o jogo do gal tenho uma urgência no jogo do gal eu preciso de rapidamente do jogo do gal chegar ao sítio onde uso estas duas peças ok o que quer dizer que o ritmo e a ordem com que eu vou fazer as coisas está condicionado por uma necessidade de eu tratar um tema que é necessário à malta que está a fazer a opção B é B percebem eu tenho urgência em falar disto em mostrar isto a funcionar e é isso que vai determinar a ordem com que eu vou fazer as coisas não seria essa a ordem que eu iria usar se eu estivesse a produzir realmente esta aplicação o exercício está polarizado está enviesado por esta razão está bem pronto vou só mostrar o código enfim já vi até artigos inclusive dizendo que a malta queria um ideal que é programar aquilo que nós fazemos aqui no nosso dia a dia e depois vamos fazer profissionalmente não é assim que funciona ok não é assim que funciona não é verdade isso não queria essa ilusão que vão continuar a codar como codam agora não é isso que vai acontecer ok porque o primeiro objetivo não é o código é a entrega e a qualidade é a entrega e é que essa entrega portanto e o código é é é a materialização da solução e não o sítio onde um gajo está a curtir e a experimentar não ok e a solução não é determinada e a escolha do que fazer não é determinada sobretudo por nós bom o que é que eu quero quero só mostrar-vos o que é que eu fiz portanto que eu tenho aqui uma carrada de testes muito contente com os testes fiquei muito satisfeito de um querem ver a história da retribuição automática também está aqui não é um botão não é ecrã são coisinhas verdes a aparecer aqui mas também dá pica tem muitas coisinhas verdes a aparecer ou não nem dá não sei se que é tudo já vamos olhar para os testes o que é que eu fiz o que é que não fiz quais é que escolhi fazer e porquê porque vou tentar falar um bocadinho sobre isso e pronto aquilo vai ali pisca 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 olha para este espetáculo lindo espetáculo uma das coisas que eu fiz foi senti necessidade de alterar a forma como estava a criar o fake está bem porque eu tinha um fake que respondia sempre a mesma coisa e eu agora precisava de ter o quê um teste fake um double que respondia sempre com a quote e eu agora precisava de ter falhas e para ter falhas eu já não podia usar a mesma abordagem que tinha antes está bem e qual é que era o que é que eu fiz usei uma framework de mocking o que é que é um mock é um duplo é um teste double que serve para eu dizer à partida dizer olha eu quero que te comportes deste modo por exemplo quando fizer um pedido para isto reages assim quando fizer esta chamada a isto reages assado está bem portanto cria um script como isto se chama um script de reação do mock aos estímulos e agora o mock faz recording dos estímulos que recebe portanto eu faço chamados e o mock está a fazer recordem está a gravar o que está a acontecer está bem portanto o mock é uma peça sofisticada fantástica para fazer testes e foi exatamente isso que eu fiz usei uma framework que está muito na moda que está a ser muito usada que é a mock que eu pus aqui no outline 52D enfim já estou na outra turma mas é a mesma coisa using mock in adroid está bem usei o que é que eu tenho aqui portanto uma carregada de testes e que os testes como se lembram estão decompostos em que estão separados em testes instrumentados ou de instrumentação que são os testes que são exigem o runtime android eu tentei reduzir o número de testes destes ao estritamente necessário portanto só as peças android é que são testadas com isto tudo o resto eu tento testar aqui com testes JUnit o custo de entrada é como o custo de entrada em qualquer coisa nova portanto a gente está as tantas chegas só para terem uma ideia eu comecei a fazer aqui umas coisas e depois o meu build começou a falhar o meu build começou a falhar por duplicação como é que está? por duplicação de licença de uma coisa um erro patrimente tive que vir a pôr aqui este exclude no packaging options porque estavam a ser incluídos várias licenses e eu porque eu não tinha dito como queria que o build se comportasse caso vários distribuíveis tivessem licenças ok? e então tive que dizer olha exclui se houver repetições foi o que eu tive de fazer mas até saber isso também tive aqui a bater com os queixos nesta droga caramba o que é que é isto que está aqui a acontecer agora o build falha como assim? e o leite gasta horas a fio de volta do build como vocês sabem o build não está a correr bem por alguma razão isto ainda por cima são coisas um bocadinho opacas um tipo não percebe bem o que é que está a acontecer anda a perguntar à internet como é que é como é que não é gasta-se muitas horas nestas coisas é verdade mas vale a pena ok? a seguir o que é que eu tenho? tenho a quote activity às páginas tantas eu precisava-te a testar se havia ou não havia um erro ok? força havia ou não havia erro como é que eu fiz? fiz como 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 antes eu sei que o mostrar o erro produz um composable que tem uma test tag que é conhecida certo? porreiro então o que é que eu vou fazer? vou arrancar com a activity e ficar na expectativa que aquela test tag apareça vamos ver o teste sucede todavia que para que haja um erro eu não posso ter o serviço que tinha antes e qual é que era o serviço que tinha antes? tinha antes lembram-se? o serviço que eu tinha antes desculpem não é aqui é nos testes test runner está aqui vou fechar tudo o resto está bem? adapt test o meu test runner o que é que faz? é um quote update test runner que instancia um quote update test application lembram-se disto? em contexto de test é esta application que é instanciada esta application que aqui está implementa dependencies containers satisfazendo a dependência com outro serviço para a activity porque eu não tenho forma de injetar não é? então é a activity que vai à procura lembram-se disso? e reparem como é que isto condicionou o desenho de uma software de forma positiva a activity agora usa uma dependência que está aqui exposta publicada por oposição a comprometer-se com usar diretamente a sua concretização isto teve benefícios no resultado do desenho no desenho do software e aqui o que é que eu fiz? troquei aquilo que tinha antes passei a usar aqui o framework de mock portanto estou a dizer que este quote service é construído à custa de um mock que para cada chamada a fetch quotes responde com isto e cada chamada a fetch weak quotes responde com isto ok? dá para perceber? pelo menos a ideia geral este mock é a função que produz a implementação do quote service e esta função que aqui está que eu passo à função mock é o quê? é onde eu especifico o script ou seja eu digo como é que o mock se vai comportar é o que está aqui dentro está bem? isto especifica como é que o mock se vai comportar aqui eu uso call every porquê? porque é suposto ser executado em corrutina a chamada a fetch quote tem que acontecer não como uma corrutina e é o que eu estou a dizer com este call every corrutina para qualquer chamada a fetch quote usando uma corrutina então eu quero que retornes isto é o que está aqui escrito está bem? a mesma coisa aqui certo? portanto com este isto que aqui está é o script como é que eu quero que aquele mock se comporte reparem estes frameworks agora são sofisticadíssimas vocês andaram numa disciplina mas me feraram uma framework de Jason não foi a fazer uma isto que aqui está é uma coisa sofisticada não voas-me e o sala como é evidente eu sei que tem custo de entrada porque isto é sofisticado mas os benefícios resultantes são ótimos portanto eu com isto construí um mock que na verdade se comporta como o fake do que eu tinha antes isto só por si não me traz nada de novo eu já tinha o meu fake ok? portanto já fazia o que eu queria mas já que eu ia ter que usar o mock aproveitei vou vou usar o mock a seguir isto é o comportamento pay default mas isto não resolve a questão dos testes para o erro o que é que eu tive que fazer mais? o que eu tive que fazer a seguir foi contactivity error tests a primeira coisa que eu senti necessidade foi eu já não quero usar uma abordagem deixa-me mostrar os testes em que corre tudo bem contactivity tests lembram-se disto create android compose rule isto que aqui estava era uma função da biblioteca de testes instrumentados que definia uma regra e essa regra é o que? é o garante do que é que acontece antes e depois de cada teste é isto que aqui está e esta o que é que faz garante que é lançada uma activity qual esta e que no final do teste é destruída portanto esta coisa que aqui está é uma forma de usando a framework que eu estou a usar testes automatic compose de dizer antes de um teste cria uma activity esta e no final destrói essa activity está bem? quero dizer que quando este código vai correr foi criada aquela activity e depois daquele código correr foi destruída aquela activity está bem? é isto que esta rule faz portanto eu estou a gastar algum tempo a explicar estas coisas para que pelo menos não seja eu não sei como porque não percebo os testes que você tem por aí ok? pelo menos isso a seguir o que é que eu tenho? tenho aquela abordagem de olhar para a árvore semântica e testar se as tags lá estão está bem? o que é que aqui mudou? reparem os testes são todos assim vou a árvore semântica que escreve a UI perceber se lá está o que eu estou a esperar ou não estou a ver? depois faço é isto o que é que está presumindo que o comportamento do serviço quando a activity faz pedidos a esse serviço é aquilo que eu especifico em um mock então e quando é os erros? bom, quando é os erros eu não posso eu não quero usar aquele mock que vai de fonte eu quero usar um mock diferente certo? e então o que é que eu o que é que eu tenho? o que eu tenho é isto que é Error displayed when fetch code throws unexpected response exception o que é que eu estou aqui a verificar? estou a verificar se quando lança a minha activity e o o serviço produz um erro unexpected response exception aparece na UI aquele alert é isso que eu estou aqui a testar vamos ver como a primeira coisa que eu faço é olha o code service põe lá um mock diferente o mock antes o mock que lá está é um que é o promissão que reage sempre de forma positiva toma lá a quote eu vou dizer não quero esse agora porque eu estou neste teste quero outro quero um que a cada pedido fetch code responda com esta exceção ok? é o que eu estou ali a dizer e de seguida lança a activity activity cenário launch lance-se a activity este use é para no final a activity ser destruída o use é o auto-closable lembram-se pronto e aqui dentro o que é que eu faço? o teste está bem? o que é que mudou aqui? pouco mas este pouco que mudou é também fruto de um esforço assinalável que eu fiz para que os testes não tivessem cá coisas repetidas o que letra era mais vocês se forem olhar então mas espera aí há aqui uma test rule esta test rule tem esta função create preserve default fake service se compôs o jogo está-se mesmo a ver que isto não é uma função de biblioteca pois não está-se mesmo a ver que é a minha não está olha lá o nome isto é a minha função foi o que eu fiz ok? estendi a framework de testes estudei o que precisava de testar estudei o que precisava de estudar para ser capaz de o fazer para poder dar amor ao meu teste a ponto de ele ficar assim bonito e sem repetições desnecessárias ok? reparem este aqui é o teste ao outro erro aí o exception para ver se lá está o retry o botão de retry num caso eu estou à espera que esteja o botão de retry para retentar e num outro caso estou à espera que esteja lá um exit ok? está bem? isto aqui está foi um esforço que eu fiz no sentido de vos mostrar que é possível testar e eu só queria testar uma coisa era o quê? se é apresentado ou não o alerta quando quando há erro ok pronto e foi o que eu fiz está bem? portanto é possível merece o esforço eu não posso como calculam quer dizer eu não posso tenho que pensar nisso é posso como eu vos dizia eu sou professor portanto a realidade aqui é a minha só que também não é assim não faz sentido gastar nas minhas maluquices a gente tem que nos preparar para uma para uma profissão mas tenho mesmo que pensar nisto em conjunto com os outros professores destas disciplinas mais tecnológicas qual é o ênfase que a gente vai colocar nos testes percebem reparem que eu muitos vocês foram meus alunos em TDS andaram a levar comigo os testes não foi? eu lembro testes 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 mas mas se calhar não veem isto acontecer nas aulas o suficiente para que percebam como como é que se pega nisto começando no teste como é que se talvez seja isso talvez seja isso bom o que é que eu tenho aqui mais no fundo estas foram as alterações mais importantes eu fiz aqui umas quantas brincadeiras tenho preserve default fake service rule estou a ver que é uma test rule que mostra como é que eu posso fazer setup antes do teste que é reparem eu escrevi este teste tem este tem este pormenor que é eu ponho não é este teste tu para desculpa este teste tem aqui um pormenor não tem escreve em application na application de testes e põe lá um novo mock então e o que é que acontece aos outros testes que estavam a achar que estava lá o mock bom aquele que que é o feliz que corre tudo bem esses testes partem-se claro a menos que eu garanta que o cleanup repõe o crime põe o que lá estava que foi o que eu fiz nesta rule esta rule que aqui está que é o preserve default fake service rule o que é que faz antes do teste isto é o chamado ao teste antes guarda o que lá está e no final põe volta estão a ver que nem sequer é rocket science é só perceber como estender estas coisas não estou a pedir para fazer nenhuma framework de testes o que é um exercício e muito a giro também já falei com o Miguel um bom exercício para lá é então bora lá fazer uma framework de testes like a boss não é? usa a introspecção aquelas coisas todas que a malta precisa não é? não é mero giro em vez de ser a de asseriação depois é seca sempre igual uma de asseriação agora faz uma framework de testes depois faz outra coisa qualquer porque estas framework tem tudo aquilo que vocês precisam de estudar em lei enfim pronto foi basicamente isto tentei dar o máximo amor possível a isto já publiquei tudo isto no vosso no vosso repo epá e lembrem-se disto eu sei que é quinto semestre mas ainda vão ter o projeto certo? quando há seis meses da vossa vida escolham bem o que fazer e com isso aproveitem para exercitar ou não aquelas coisas que pá ouça é garantido não há não há como ah isto funciona acreditem em mim funciona na minha máquina esqueçam isso é meme isso é meme é meme o Erkson My Machine é meme toda a gente sabe Erkson My Machine eu olho venho a você e a sua máquina e fico aqui ai às vezes isto precisa de um rio então faça fica aí para você mas eu gosto de comer e ir à praia não amigo desculpe lá isto é 24-7 tenho que estar aí se o software precisa de si então você fica aí com o software não é isso que a gente quer na nossa vida não é? bom segunda-feira que vem vou terminar não quero no fundo a minha intenção era partilhar convosco esta reflexão de fazer e que não sou só eu temos andado a pensar um bocadinho nisto reparem que é consensual test-driven development é consensual nem sequer há discussão ah mas há outras coisas ah behavior-driven development que tem muitas coisas relacionadas com com test-driven development que são variantes portanto são fundamentalmente a mesma coisa a mesma coisa que é comecemos a desenvolver o software por aquilo que é usado para o validar para o validar se está certo ou não e portanto começa-se por aí e epá e fruto disso achei que fazia sentido ter esta conversa não para abominar mas para vos para justificar por que razão eu não faço aqui começando pelos testes ok porque esta realidade é muito sui generis é uma realidade em que eu tenho que vos descrever um modelo de programação que vocês não conhecem e a ordem com que eu apresento as coisas e com que eu vou fazendo as coisas está subordinada a isso e não subordinada ao próprio ato de desenvolver software não está bem vou parar aqui a gravação e quarta quarta-feira aula prática que sim não liguem segunda-feira aula prática pá são as últimas três horas que eu estou a prever que vos posso dar para gastarem no trabalho está bem talvez ainda aconteça consiga arranjar mais três horas mas estas provavelmente serão as últimas três horas que eu tenho disponíveis de caras para vos dar as outras vou ter que fazer avançar e vou ter que avançar num registro com aquele que eu gostaria qual é que é o registro que eu gostaria by the way eu gostava de replicar à vossa frente o processo de criação todo ele mas isto não é possível tendo em conta o tempo reduzido que nós temos eu não consigo fazer isso porque há muito tempo que é gasto em erros de distração que é caramba isso não tem um ritmo bom para a aula e portanto eu vou trazer coisas feitas força a mim eu acho que o maior problema é que não tem que olhar para o código de como é que nós conseguimos apanhar como é que nós conseguimos criar um código a mim a mim decidir correto se não é o contrário qual é que é o comportamento que eu espero ou seja a primeira coisa em que eu penso é o que é que é para fazer não é o como é o que é que é para fazer e o que é que é para fazer por exemplo nesta nossa brincadeira é a aplicação a arrancar e mostrar uma quote certo e portanto um teste é quando a activity quote for lançada apareceu lá ou não uma quote e cá está o teste ora display não aqui por acaso não tenho esse teste ok porque mas faz no instante é só chegar aqui e fazer assim aqui eu tenho eu tenho isso tenho isso tenho em todos não é que é activity displays quote certo é isto então o que é que eu quero fazer a primeira coisa que eu quero fazer eu já tenho a minha test rule certo tenho aqui a minha test rule portanto a coisa que eu quero fazer é verificar se existe ou não o nome semântico que mostra a quote ou seja se existe isto certo não é certo nem há range nenhum porque o range e o act foi feito antes pela rule não é? a testa até é o caso trivial que é garantir que quando aparece é apresentado uma quote bora ver se é verdade ou não e sim porque já vimos que este teste está incorporado noutros portanto o que é que eu tenho que pensar eu não penso nos erros para os apanhar não, não eu penso no qual é que é o comportamento que eu espero aquilo que eu vos disse foi espera lá então mas e o que é que acontece quando eu encontro um erro então se eu encontro o erro a primeira coisa que eu devo fazer é criar o teste que o revela mas isso é outra conversa o TDD é a certa de vamos começar pelos testes estás a ver? e começar pelos testes não é necessariamente começar por quais é que são os erros que eu imagino que possam acontecer não, não é o que é que eu estou à espera que aconteça é pela positiva estás a ver? agora eu percebo não é fácil porquê? porque te exige que olhes para a peça de fora eu posso ensaiar eu vou pensar nisso vou ver se consigo mostrar-vos o processo como é que começa mas foi o que eu fiz é isto ok antes de mais o que eu quero é que quando a activity é lançada apareça a quote pronto está aqui e se isto não for verdade este teste falha agora é verdade porque já está feito antes se eu fizer isto imagina por hipótese fazer isto no no jogo do galo eu vou ensaiar em casa para ver se isto resulta numa dinâmica que é interessante de observar vou tentar perceber isso que é o que eu vou fazer na próxima semana estou consciente também no que estou à espera de encontrar aqui há uns truques eu tenho que saber esta história tenho que ter aqui uma quote by the way a minha expectativa é que apareça aqui a quote porque a quote só existe este elemento semântico só existe no quote screen mas podia testar se o que está a ser mostrado é o screen certo o que é que eu tenho aqui antes são os testes do tipo olha o ecrã tem ou não as opções de navegação que eu estou à espera ali aquele teste vejo estão lá as coisinhas todas é tentar começar a contrar agora não é fácil e isso que tu sentes é normal e ao dizer-vos gostava que vocês exercitassem aqui é precisamente para que venham com perguntas dessas eu estou com esta dificuldade não estou a perceber como é que eu pego nisto e terem a oportunidade de eu poder ajudar é mais essa lógica estou a perceber e é por isso que me sou a desperdício este grupo é muito engraçado porque há uns gajos mais pragmáticos há uns gajos mais puristas do desenho isto cria tensões muito engraçadas de ver eu gosto muito de ver a dinâmica do grupo se usarem os testes como como critério de decisão eu quero testar isto de forma automática não quero saber quer o pragmático quer o gajo do desenho que querem compreender como é que está a nascermos estão guiados por um propósito comum que é a coleção do software e esse é o argumento para o TDD que é ouçam o desenho que resulta de eu tentar testar já é um bom desenho e portanto em vez de andarmos com conjeturas e princípios do errei que os partam que são importantes se eu conheço os todos e padrões a dar com o pau já vos falei deles todos nas outras disciplinas mas em vez de estarmos sem guia a tentar usar aqueles princípios não vamos usar os princípios todos reparem os meus testes estão bonitos não há repetição em vez de estarem pôr em cada teste aquele cleanup que viram este cleanup este cleanup que aqui está eu não pus em todos os testes eu fatorizei pus em evidência em vez de repetir aquilo tudo não nos testes onde isto era fundamental usei uma rule que eu fazia pronto está feito bem feito é assim ok eu sabia como não tive que estudar como é que se fazia aquilo como é que se estende isto porque o meu código que estava a aparecer era horrível era antes salvava depois repunha contrai quietos assim caramba e se eu me esquecer não pronto fui ver como é que se fazia e fiz pronto ok eu acho que parece-me que é uma oportunidade e ainda vão ter projeto que é outro sítio ainda são vocês onde são vocês que decidem o que fazer ou não aproveitem porque eu acho que é um bom exercício está bem porque é exatamente esse o objetivo ao tentarem fazer vêm ter comigo eu não sei como é que se faz várias coisas que eu trouxe aqui foi fruto de perguntas que me foram feitas como é que eu faço isto ok eu vou fazer aconteceu porque à partida não tinha previsto está bem bom pessoal fiquem bem vou fechar a loja abone Obrigado.